Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero muito, muito que sim. Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Começando o vídeo hoje aqui, né, na minha sala pra mostrar pra vocês que já chegou, já comprei. Eu ia até filmar pra vocês lá onde eu tava escolhendo tudo, mas não, decidi não. Aí vim aqui e mostrei pra vocês já pronta, já aqui em casa, né? É, vou mostrar um pouquinho pra vocês, inclusive vou mostrar o que eu tô assistindo ali, gente. Pra dar uma diquinha pra vocês de uma amiga minha, tá? Que é muito fofo, muito legal. A internet me traz pessoas boas. Já apareceram algumas pessoas não tão boas assim, mas essas a gente abstrai e deixa correr a vida. Enfim, é, hoje eu tenho umas plantinhas, uma plantinha aqui pra plantar, que eu tenho certeza que muitas de vocês não conhecem essa planta. Porque eu pretendo replantar ela, eu tava esperando ela crescer, que quando eu comprei era uma mudinha pequenininha, ainda morava lá na outra casa. E ela cresceu um pouco já, aliás, relativamente, né? E eu quero fazer uma muda, porque eu prometi pra dar pra uma amiga, e eu tenho que fazer essa muda, eu tô devendo, tem muito tempo já que eu prometi isso. E não fiz ainda. Vou fazer uma muda dela, eu vou ver se eu consigo fazer outras mudas dela, pra depois, pra quem quiser. Tá? Vamos ver. Se eu consigo, porque ela não tá tão grande assim. Eu vou ver lá o que eu consigo fazer com vocês. Pode olhar aqui pelo meu rosto, porque eu vou sair hoje ainda pra gravar o vídeo pra vocês do final de semana. Porque é carnaval, né? E eu não vou conseguir tá gravando, né? No final de semana. Eu vou gravar hoje o vídeo de sábado e domingo pra vocês. Tá bom? É, sexta-feira de carnaval, né? Nem sei que horas eu chego em casa hoje. Porque o trânsito na volta vai ser pesado. Enfim, gente, vamos começar mais esse vídeo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, de pertinho. Vou filmar elas aqui pra vocês. Lá fora, ó. Já tá um solão danado. Tá um solão danado lá fora. Tá bem quente. Mas tá bom, não é mesmo? Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu virar aqui. E vamos apresentar pra mostrar como é que tá a plantinha aqui, que eu tinha colocado aqui dentro. Tá bom? Então, bora lá. Quero muito agradecer a todos vocês que chegaram aqui no canal. Pra vocês que já estão aqui comigo há um tempo. Meu, muito obrigada. Tá bom? No final do vídeo vai ter beijinho. Bora lá pro vídeo de hoje, gente. Foi, ó. Tá vendo? Ela é... É praticamente o mesmo tamanho da outra que eu tinha aqui. Ela é um pouquinho só maior. A diferença é muito pouca. A outra era 50. Essa aqui é 55. A diferença é bem pouquinha. Pra outra. Mas é uma boa TV. Aqui as plantinhas, ó. Tá bonitinha, né? A... Pré-mele e fita. Tá cheinha. Mas os gatos ficam trepando nelas. Os gatos trepam nela. Meninas, elas ficam... Sobem aqui. Joga essas bolinhas de argila expandida tudo pro chão. Eles espalham tudo. Espalham tudo, meninas. Nossa Senhora. Que bagunça que eles fazem. Aí sobem aqui, escalam tudo aqui. Isso aqui tava com folha até mais embaixo. Mas eles escalam tudo. Ali tão os potinhos deles. Gente, a minha árvore de Natal ainda tá ali. Eu não tirei ainda. Porque eu ainda não sei onde eu vou guardar ela. Acho que eu vou ter que desmontar esse ano. Essa árvore é o que fiz. Tá toda estrupiada esse ano. Porque já de mel. Decidiram fazer isso aqui de escalada, sabe? Olha. Elas subiam... Lá no Instagram. Eu até mostrei pro pessoal lá no Instagram. Elas subiam aqui pelo meio. Por aqui, ó. Essa árvore eu fiz tem uns dois anos já. Que eu uso ela. Porque eu tenho uma árvore bem grandona. Eu tenho uma árvore bem grandona. Que lá na outra casa eu botava no canto assim. Só que com gato é impossível ter árvore de chão, né? Aí eu botei e fiz essa de parede. Tava tudo bonito. Tava cheio de enfeite. Já tirei os enfeites. Porque foi caindo, foi caindo. Fui guardando. Tava lindona. Só que Jade entra por aqui. Vem pelo meio aqui. Aí a cabecinha dela saia por aqui. A gente morria de rir. Ficava só a carinha dela aqui no meio aqui. A mãozinha assim brincando com as bolinhas. Uma gracinha, gente. Tá toda feia já. Tá toda sem coisinha. Já caiu quase tudo. Já guardei. Pode só tirar ela mesmo. Enfim... Dia de solão. Vamos lá pra mais um dia de trabalho e de vitória, né? Olha só que coisa linda, gente. O dia hoje. Tá quente. Mas tá lindo. Não tá? Tá lindo o dia, ó. Tá lindo, 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 lindo. Então é isso. Bora lá que eu vou mostrar a plantinha pra vocês. Que eu vou plantar pra fazer a mudinha pra amiga. Ah, não, peraí. Deixa eu falar com vocês um pouquinho do canal aqui da minha amiga. Eu quero falar pra vocês. Então, a TV tá aqui. Tá passando pra vocês aqui o canal da Gisele Maia. Conheci ela nos hortos. Ela falou que assistia meus vídeos. Já falei dela aqui. Já encontrei com ela. E ela é uma pessoa muito fofa. Ela tem um canal também. E ela tem muitas e muitas e muitas plantinhas. Faz muitos replantios. Gosto muito da Gisele. Conversa sempre com ela. Pelo Instagram, pelo WhatsApp. É uma pessoa muito fofa. Gosto muito dela mesmo. Se vocês puderem visitar o canal dela. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o canal dela. Essa aqui é a Gisele, ó. Tá vendo? Esse é o canal dela. Tem muitos vídeos aqui, gente. Muitos vídeos. Vídeos de florzinhas, de plantinhas. Se vocês puderem ir lá. Tá? Pra conhecer. Ela é uma fofa. Vocês vão gostar dela. Eu tenho certeza disso. Beijo, Gisele. Bora lá, então, gente. Agora. Tá bom? Bora lá. Gente, antes de eu começar a fazer o replantio aqui da plantinha que eu falei com vocês. Eu quero falar com você, que apaixonou pelo Antúrio Rabinho de Porco. Eu quero falar pra você, que comentou no vídeo anterior, que queria uma muda dela. Ai, tá dando uma sombra aqui, que acabou de entrar um sol no meu rosto. Pera aí. Balançou um cadinho vocês aí, né? Quero falar pra você, gente, que ficou querendo a muda de Antúrio Rabinho de Porco. Pra deixar o comentário nesse vídeo, se você quer ele, se você vai querer ele. Por quê? Porque o meu amigo André Brandt, ele já faz envios das rosas do deserto dele, né? Depois que eu fiz o vídeo lá, graças a Deus, muitas pessoas foram lá e começaram a pedir pra enviar pra fora. Ele começou a fazer envios, tá fazendo muitos envios das rosas do deserto dele pro Brasil inteiro, gente. Então, mesmo antes de eu começar a fazer uma estufa, como a minha amiga aí falou pra mim, a Alessandra, começa a fazer envio mesmo antes da sua estufa estar pronta. Então, mesmo antes da estufa estar pronta, esses Antúrio Rabinho de Porco, eu vou, o meu amigo André Brandt, ele vai me ajudar nisso, ele vai tá fazendo o envio pra mim lá, tá? Desse Antúrio, porque ele já tá fazendo o envio lá das rosas, né? E ele vai me ajudar nisso aí. Se você quer esse Rabinho de Porco, se você ficou querendo ele, deixa aqui embaixo nos comentários, gente, o número do seu telefone, que eu vou entrar em contato com você, ou então você entra em contato comigo lá pelo Instagram, tá bom? Pra eu poder tá enviando essa planta pra você, tá? Ela é R$65,00. Eu mostrei a vocês aí o preço que as pessoas estão vendendo na internet, ela. Tem até valor de R$280,00, gente. Mas como foram mudas que eu fiz, eu consigo vender ela a esse preço, tá? Porque vocês viram aí todo o processo, né? No vídeo anterior, que eu replantei ela, como que foram feitas e contei tudo lá pra vocês. Então, se você quer, você que é de perto aqui da região de Niterói, São Gonçalo e tudo, você marca comigo que eu consigo te entregar em algum lugar, tá? A gente marca algum lugar pra eu poder te entregar. E pra você que é de fora aqui do estado do Rio, que eu preciso fazer envio, você deixa aqui embaixo o seu telefone, tá? Se você quiser aí, que é pra eu te passar o meu Pix, pra você fazer o Pix. Aí eu vou também fazer a cotação lá do frete, né? Pra saber quanto é o frete, pra você enviar pra mim, pra eu poder tá enviando, pra você enviar o valor pra mim, pra eu poder tá enviando a planta pra você. Tá ok? Então, se você quer ele, eu só tenho 10 mudas dele, tá? Se você quer ele, deixa aí embaixo no comentário o seu nome e o seu telefone pra eu entrar em contato com você. Ou então, fala comigo logo lá direto no Instagram, pra ser mais rápido. Tá ok? E é isso, vamos ver quem vai ser o primeiro a comentar que quer essa belezinha aqui. Muita gente comentou. Se todos que comentaram no vídeo anterior, nem essas 10 mudas vão dar pra todo mundo. Mas depois eu vou ter mais, tá bom? Espero, né? Que eu consiga, né? Porque eu demorei tanto pra conseguir. Espero que eu consiga mais dele. Enfim, agora vamos lá pra plantinha de hoje. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu botar ela aqui junto. Deixa eu mostrar pra vocês lá a plantinha que eu vou fazer. Quem acompanha o vídeo lá desde a outra casa, e quem acompanha os meus vídeos também, que já viu na chácara São José, lá tem um vaso muito grande dessa planta, que essa aqui é a planta arame. Isso aqui é uma planta muito, mas muito difícil de encontrar. Muito difícil de encontrar mesmo. Eu só vi essa planta lá na chácara São José. Nunca vi ela em outro lugar. E lá na chácara tem um vaso gigantesco, gente, dessa planta aqui. Ela fica muito linda quando tá muito grande. Muito linda mesmo, mesmo. E eu vou fazer umas mudinhas dela aqui, porque eu preciso, eu prometi pra uma amiga, e vou tentar fazer outras mudas pra depois poder estar disponibilizando. Mas, eu já digo que essa planta não é uma planta muito fácil de estar fazendo muda. Mas, mesmo assim, eu vou tentar aqui, vou atualizando vocês, mostrando se elas pegaram bem. Tá? Gente, isso aqui fica uma coisa de louco. Só quem conhece sabe, tá? E eu vou mostrar pra vocês depois. Vou ver se eu consigo pegar uma foto lá da planta arame lá grande, já na chácara São José, pra mostrar pra vocês. Não sei se eu tenho ela aqui ainda, não, no meu celular, não. Se eu tiver, eu mostro pra vocês. E comenta pra mim se você já tinha escutado falar dessa planta, planta arame. Comenta aí pra mim, pra eu ficar sabendo. Coloquei aqui, ó, Carolina só. Que Carolina, ele é muito bom pra enraizar. Coloquei aqui ele. Vou tentar enraizar nele, gente. O que eu vou fazer? Vou aproveitar e vou fazer muda dessa aqui, ó. Pra uma amiga também aí do canal. Ó, não é uma planta fácil de estar fazendo mudas. De enraizar. Mas mesmo assim eu vou estar aqui tentando. Vou cortar ela. Porque a gente tem que tentar, né? Se a gente não tentar, a gente não consegue. E eu espero que ela se recupere logo. Fique grande novamente. Tô fazendo um corte radical, hein? Então, isso aqui eu vou deixar. Vou tentar fazer só essas aqui mesmo. Porque eu acho que já tá tem bastante. Aí, depois que ela estiver enraizada, eu tiro pra ver quantas que consegui fazer, né? Quantas que pegaram realmente. Eu espero que consiga bastante. Espero mesmo. Eu vou dar uma pausa aqui e vou mostrar tudo plantadinho já. Ó, essa aqui, ó. Eu cortei toda. E botei todos os galinhos aqui. Vamos ver se ela vai conseguir. Essa aqui, acho que eu cortei. Botei aqui. E vamos torcer também pra ela ir adiante. Tá? Mas vai, né, gente? Ela vai adiante sim. Em nome de Cristo. Tudo vai dar certo. No mais, tá tudo indo perfeitamente bem aqui, ó. Esse dia teve uma amiga nova no canal que perguntou se eu tinha suculentas. Você não tem suculentas? Eu tenho, gente. Suculentas e tenho cactos e eufóbias. Porém, suculentas, eu não pretendo, assim, ter tantas mais, sabe? Eu tô mais atrás dos cactos e das eufóbias. Porque são muito bons de cuidar, fáceis e não dão trabalho quanto as suculentas dão. Aqui, ó, tem os cactos que estão aqui, perfeitos. Aquele ali, ó, tá enchendo de mato, mas esse aqui é muito difícil de limpar. Meu Deus do céu. Tem os cactos aqui, ó. Todos perfeitinhos, lindinhos. Aqui, aqueles bebezinhos que eu fiz, as mudinhas, ó. Que eu mostrei pra vocês. Acho que eu fiz foi um rios, né? Mostrando as mudinhas que eu fiz deles, ó. Bonitinho, né? Estão todos aqui, gente. Estão todos aqui. Penhozinho aqui que tá secando. No mais, tá tudo ali. Todos aqui. E aquela sementinha que eu fiz, que eu germinei, que eu germinei não, que eu polenizei, desses aqui, ó. Aqui. Já abriu, ó. Ó, já amadureceu, ó. Aqui. Esse aqui ainda não abriu, não. Já amadureceu. Então vão ter muitas. Essas aqui, as mudinhas que eu fiz, ó. Todas também pegaram. Esse aqui também eu polenizei essa semana. Semana passada. Eu polenizei ele. Vamos ver se isso aqui vai virar frutinho também com sementes. E as mudinhas que eu falei que estavam brotando aqui, ó. Estão aqui, ó. Estão aqui, ó. Sofridinha, né? Passar chuva com esse sol. Mas estão aqui, ó. Estão vindo. Estão vindo. Tá? Ó. Adoro meus cactos. Gosto muito deles. Ó. Lindos, né? Lindões. E é isso, gente. Fiz o replantinho. Mostrei umas coisinhas pra vocês. E agora... Vamos pros beijinhos, né? Pra quem deixou o nome nos vídeos anteriores. Bora pros beijinhos de hoje. O beijinho vai para... É... Das Dores. Ela é do Maranhão. A Fátima Rosa. Ela é de Goiânia, Goiás. Elisa... Elisa... Januário. Ah, eu tenho aqui... Uma... Uma amiga aqui do canal que tem esse nome. Ela mora... Na verdade, não é o nome dela, né? Ela mora na cidade chamada Januário. Januário, Minas Gerais. É... A Flávia Fonseca, de Portugal. A Valdecir Pinheiro. É... Valdecir não botou de onde é. A Rose... Rose Mendes. Roseni, Viana. Ela é do Espírito Santo. É... Anete. Nete Casimiro. Ela é da Serra do Espírito Santo, em Vitória. Genilda Alves. Ela é de Belfor Roxo, Rio de Janeiro. Nilceia Augustinha. Ela é de Dalapa, no Paraná. Zenilda Batista, de Cacau, Rondônia. É... Vera Teodoro, de Tambaú, São Paulo. A Tatiana Antunes, de Araruama. A... Também a Sandra, de Padre Marcos, no Piauí. É... Ela aqui... Deixa eu ver. Ela não botou o nome dela. Pediu os beijos. Deixa eu ver aqui a mensagem. É... Ela não botou o nome dela. Ela só botou que é de... Do município de São Félix do Xingu, no Pará. Ela ainda botou aqui, ó. Princesinha, estou esperando beijos. Eu sempre mando, né? Mas... Não botou seu nome. Não tem como eu falar o seu nome. Mas se você estiver assistindo, você sabe que é você, né? É de São Félix do Xingu, no Pará. Você comenta aí no vídeo. A Odisseia Guiar, de Magé. Márcia Cristina, de Taubaté, São Paulo. Vima Maria, de São Paulo, capital. Leila Oliveira, é de Itaboraí. Leila. A Maria Helena, é de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Maria Mercês. Maria das Mercês. Ela é de Itapecerica, em Minas Gerais. Ângela Maria. Ela é de... Manaus. Regina Moreira. A conta aqui é de Regina Moreira, mas acho que não é Silvânia, de Goiás. Ou o nome é Silvânia? O nome do bairro de Goiás e ela é Regina Moreira. Comenta aí pra mim essa dúvida. Tá? A Neide Munins, Gilburanas, na Bahia. A Eunice, da Bahia, também. Edilene Pedroso, ela é de Campo Limpo, Paulista, interior de São Paulo. Leila Gonçalves, de Itaguaí, Rio de Janeiro. Vitória Salustiano, de Januária, Minas Gerais. É a Vitória que eu tô falando. O nome da cidade dela é Januária. Quitéria Constantino, ela é de Maceió, Alagoas. Sandra, de Padre Marcos, no Piauí. Eu acho que já foi a Sandra. Márcia Trigo, do Rio de Janeiro. A Fátima Santos. Fátima Santos. Sabia que Fátima Santos é o nome da minha sogra. Fátima dos Santos. Minha sogra querida. Infelizmente não tem mais ela aqui comigo, mas... Uma grande mãe pra mim. Faz muita falta a minha sogra. Ela é de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. O Sebastião Pereira, de São Luís, no Maranhão. A Genilda Alves, de Belfor Roxo. Rafael, de Itatiba, São Paulo. Ana Lúcia. Ana Lúcia é de Itaboraí. Mas ela mora em Niterói hoje. Mas ela é daqui da cidade. Da minha cidade, Itaboraí. Mas agora ela mora em Niterói. Ela sempre também tá aqui comentando nos vídeos. Com todas vocês. Vera Lúcia dos Reis. Ela é de Jundiaí. Elânia. Elânia Alves. Ela é da Bahia. Creuza Rocha. Creuza Rocha é de... Do Rio de Janeiro. Ela se apontou a cidade. Deixa eu ver daqui. Márcia Cristina de Taubaté. Fabrício. Fabrício Schneider. Ela é... Eu acho que... É. O canal é de Fabrício Schneider. Mas ela... Ah, tá. Eu estou no celular do meu marido. A conta... Fabrício é o marido dela. Ela não botou de onde é. E pra finalizar o beijo de hoje, é pra Denise. A Denise que é da Penha. Vila da Penha. Rio de Janeiro. Gente, um beijo no coração de vocês. Hoje é sexta-feira de carnaval. Se vocês forem sair pra curtir o carnaval, não sei, né? Que seja com a família. Que seja ir pra uma praia. Que seja ir pro campo. Que seja ficar em casa. Que seja onde você estiver. Estejam muito felizes. E com Deus no coração de vocês. Não esqueçam de Jesus. Nesses dias. Principalmente. Tá bom? Que tanta coisa acontece nessa época do ano. Um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.